Música Oi gente, começando o boletim informativo dessa sexta-feira, boa tarde. Na última quarta-feira, a escola de aplicação Fevale realizou uma festinha junina. Confira como foi. Música Entre as comemorações de aniversário da Fevale, foi realizado ontem à tarde uma homenagem da ACI. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, homenageou a ASPEUR Fevale pelos seus 50 anos. Na cerimônia, foi entregue um troféu aos representantes da instituição, Roberto Cardoso, presidente da ASPEUR, e Kleber Prodanove, reitor da Fevale, durante o prato principal no Salão dos Espelhos na Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo. Agora, a previsão do tempo para o final de semana. O sábado deve ser de instabilidade e pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 16 e a máxima fica em 28 graus. No domingo, a chuva deve aparecer em todos os períodos do dia. A mínima é de 15 e a máxima fica em 25 graus. A Universidade Fevale e a sua mantenedora, ASPEUR, completam 50 anos hoje. Em comemoração à data, vai ser realizado um jantar na Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo, às 7 horas da noite. Vão estar presentes os fundadores da ASPEUR, gestores da FEvale, autoridades e representantes de universidades estrangeiras, que têm parceria com a instituição. A FEvale distribuiu cupcakes e café para os funcionários aqui da Universidade. Hoje à tarde, eu conversei com o presidente da ASPEUR, Roberto Cardoso, sobre esse momento de comemoração da instituição. A FEvale está comemorando hoje 50 anos e, durante essa semana, promoveu muitas ações de comemoração e recebeu muitas homenagens. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui para a instituição, o presidente da ASPEUR, Roberto Cardoso, para falar sobre as suas experiências aqui na FEvale e sobre essas homenagens. Então, boa tarde. Tudo certo, senhor Roberto? Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nesse dia 28 de junho de 2019. Eu sinto exatamente há 50 anos atrás, quando nasceu a ASPEUR Fevale. Eu sinto hoje a mesma emoção daqueles pioneiros daquela data. sentiram quando tiveram a lucidez, a ideia brilhante de criar uma instituição de ensino superior em Novo Hamburgo. Eu sinto dentro de mim a volta àquela época e a emoção que eles sentiram quando tiveram essa ideia. Então, estou muito feliz em hoje poder estar à frente do Conselho de Administração, da Mantenedora, da ASPEUR, da FEvale, porque nós não podemos desassociar, dissociar uma da outra. A ASPEUR e FEvale é uma coisa só. E eu me sinto muito feliz em estar liderando hoje o Conselho de Administração da ASPEUR. Então, esse aniversário é muito significativo para nós. Vamos ter, já tivemos durante a semana, vários eventos comemorativos a esse cinquentenário, cujo ápice será hoje à noite com o nosso jantar, onde teremos em torno de 500 convidados para um jantar lá na Sociedade Ginástica, onde nós teremos oportunidade de confraternizar, principalmente com a nossa comunidade, porque não esquecemos nunca que somos uma instituição comunitária. Então, confraternizar com a nossa comunidade, com outros convidados de outros estados, de outros países, inclusive, vamos ter presença de delegação da Finlândia, de Portugal. Essa semana tivemos visita de delegação da China. Enfim, para nós vai ser muito agradável fazer essa comemoração. O jantar é uma das ações dos 50 anos e também o livro que o senhor está com ele nas mãos, a revista. Exatamente. Esse livro, ele é uma ideia nossa de comemoração do cinquentenário. É um livro que nós chamamos de ASPEUR-FEVALE, 50 anos de uma trajetória comunitária. Esse livro, ele conta, eu vou abrir aleatoriamente, assim, algumas páginas, né? Ele conta toda a história da nossa instituição, desde os primeiros contatos para a criação da FEVALE, das PEUR-FEVALE, até os dias de hoje. É um livro historicamente muito significativo. E esse livro nós daremos hoje à noite, no final do nosso jantar, para cada um dos nossos visitantes. Então, cada participante do nosso jantar levará um exemplar do nosso livro dos 50 anos e também uma obra-prima do nosso trabalho interno, a AGECOM, a nossa agência de comunicação interna, que fez uma revista também muito interessante, que tem várias fotos, várias entrevistas, enfim, vários detalhes sobre a nossa instituição. Então, esses dois exemplares serão distribuídos hoje à noite. E acreditamos que será um presente que todos receberão com muito prazer. Sr. Roberto, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu volto no estúdio. E o boletim informativo fica por aqui. Nós informamos que o programa vai fazer uma pausa e volta no dia 5 de agosto. Você pode continuar acompanhando a nossa programação e rever as matérias pelo youtube.com.br TV FEVALE e no IGTV do Instagram, arroba TV FEVALE. Você fica agora com o documentário de 50 anos da FEVALE. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau. Final da década de 60, o cenário, uma cidade de quase 80 mil habitantes com uma economia em expansão, focada na indústria e comércio. O lugar dos hamburguenses, dos imigrantes, um município que, apesar de contar com um âmbito educacional forte, precisava de uma instituição de educação superior para ajudar a escrever e alavancar a sua história. Vislumbrando essa necessidade, o prefeito da época, o Seu Mosman, lançou a ideia da criação da ASPEUR, Associação para Ensino Superior em Novo Hamburgo. Aos 28 dias do mês de junho de 1969, tendo como local o ginásio coberto do Colégio São Jacó, em Novo Hamburgo, realizou-se a Assembleia Geral para a Constituição da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo, sob a presidência do Sr. Alceu Mosman, que delegou a condução dos trabalhos à Comissão de Estudos. Uma entidade formada por representantes de diversos setores da comunidade, que tinham como objetivo estudar e promover a implantação de uma universidade regional. Quando foi dado início a essa trapa, movimento, a gente era chamado de louco, de sonhador, mas a loucura e o sonho deu certo. Graças a Deus eu encontrei apoio de diversas pessoas, me colaboraram, então o movimento foi crescendo, crescendo, até que a comunidade toda abraçou a FEVAR. As instalações começaram com a compra do Colégio São Jacó. Foi em 24 de março de 1970 que ocorreram as primeiras aulas na Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo. Nascia a FEVAR. A repercussão do surgimento da FEVAR foi muito forte na comunidade na medida em que teríamos em Novo Hamburgo finalmente cursos de pós-graduação, cursos de graduação, e os jovens de Novo Hamburgo, os estudantes, não precisavam mais sair da cidade para fazer a sua formação, não sair dos seus lares, das suas famílias. Isso é uma oportunidade maravilhosa. Fui da primeira turma de vestibular que teve, quando foi reconhecido o antigo Belas Artes como curso superior, e depois de 70 que foi incorporada a FEVAR. E aí fui aluna nesse período de formação mesmo. O primeiro grande acontecimento que apoiamos nos anos 60 foi a criação da FENAC, em 1963, e o segundo, um ASPEUR, que originou a FEVAR, em 1969. Indiscutivelmente, dois memoráveis fatos que mudaram a cara de nossa região. Um no lado econômico, promovendo o sapato a nível nacional e mundial. E o outro a nível educacional, trazendo o conhecimento superior aos jovens da nossa região. Os espaços do Campus 1 já não acompanhavam o desenvolvimento da FEVAR. Então, em 1987, foi lançada a pedra fundamental para a construção do primeiro módulo do novo campus. O início dos anos 90 viu crescer a obra do Campus 2 da FEVAR. Em 1999, após três décadas de seu início, a FEVAR se transforma em centro universitário. E em 2010, outro marco importante. É reconhecida como universidade. Formalmente, eu diria, o processo foi protocolo. em 2005, e após várias etapas e visitas, ele foi divulgado, publicado, em 5 de abril de 2010. Eu disse formalmente porque a instituição atingiu esse estágio através do trabalho desenvolvido desde a sua fundação, pelas várias pessoas que estiveram trabalhando tanto na mantenedora ASPEUR, como na mantida FEVAR. A FEVAR, nessa história de 50 anos, quando foi fundada, havia uma expectativa, aliás, uma estatística de que na região, aqui, especialmente no Hamburgo, existiam apenas 800 pessoas formadas, graduadas, e hoje, nesses 50 anos, a FEVAR vem graduando milhares de alunos que egressos daqui colaboraram muito, colaboraram muito para o crescimento da região como um todo. Não só o Vale dos Sinos, mas também a encosta da serra e regiões adjacentes. Em 2011, um salto histórico para o cenário cultural gaúcho. É inaugurado o Teatro FEVALE. A região do Vale dos Sinos se torna palco de grandes nomes artísticos do Brasil e do mundo. Nunca me esqueço, quando estava aqui, que entrou o primeiro a apresentar-se nesse palco, foi o José Carreiras, famoso tenor. E foi um sucesso, assim, estrondoso, o que o povo de fora ficou conhecendo o teatro naquela ocasião. Foi um acontecimento fabuloso. Então, é uma coisa fabulosa que esse teatro se proporcionou para essa cidade, para essa redondeza, para a serra, para todos os entornos. E a nossa FEVALE, graças a Deus, está no topo. Então, nós somos, assim, praticamente o número um ou o número dois do nosso estado. E isso nos enche de orgulho. E eu acho que o Novo Amor também ficou muito agradecido por isso. Comemorando os 50 anos, a instituição conta com cursos de graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado. Realiza projetos de caráter comunitário, além de manter uma escola de aplicação, com educação básica e profissionalizante. A FEVALE hoje é uma instituição moderna, é uma instituição referência para muitas outras instituições, graças a esse todo, a esse coletivo que vem trabalhando continuamente para que ela se desenvolva, para que ela cresça e que ela aponte alguns caminhos em algumas diretrizes para os jovens, para os adolescentes, até para as próprias crianças que estão na nossa escola. A FEVALE tem esse diferencial, que é a questão da estrutura, a questão de ter tecnologias de ponta aqui, seja na área da saúde, na área da comunicação, com o mestrado da indústria criativa, com a medicina. É uma instituição que está presente dentro do Comung, com uma atividade fundamental dentro deste grande espaço do ensino superior, criado pelas instituições comunitárias do Rio Grande do Sul. A universidade tem parceria com mais de 100 instituições de ensino em quase 30 países. Internacionalização para a FEVALE significa introduzir uma dimensão a mais no nosso processo de fazer a educação. Nós estamos ampliando o espaço de atuação da FEVALE para 27 países nesse momento, com universidades altamente reconhecidas. E é dessa forma, então, que nós esperamos que os nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos administrativos se sintam. Nós estamos trabalhando em rede em 27 países. O FEVALE Tech Park é a grande porta de entrada e aproximação da universidade com as empresas, apoiando a competitividade empresarial, o fomento a novos negócios e criando um ambiente de inovação. Não tem como separar a parte educacional da parte produtiva. E a FEVALE a gente acompanha que ela tem feito muito bem essa migração de alguém que só apresenta um conteúdo e alguém que interage com a sociedade onde está inserida. Nós temos hoje já um grupo enorme de empresários, empreendedores, pessoas que estão aí no mercado de trabalho e que vêm de dentro da Universidade FEVALE. Então, as pesquisas, o trabalho que é feito na universidade, ele retorna para o município e para o desenvolvimento econômico do município. Então, nesses 50 anos de universidade, nós temos um grande avanço, não só na cidade de Novo Hamburgo, mas em toda a região. A FEVALE tem uma característica comunitária, uma característica de participação na área que ela está inserida, e isso realmente é muito importante. Eu acho que essa troca, sem falar nas experiências com a área empresarial, do conhecimento, da inovação, o parque tecnológico, tudo isso que a FEVALE representa para a nossa comunidade como um todo. Hoje, está sendo dado um passo para a expansão e integração da Universidade FEVALE e do FEVALE Tecparc com a implantação do Campus 3 em Campo Bom. Essa parceria já com essa embrião do Tecparc, com essa questão da FEVALE já da veterinária, e futuramente o Campus 3, com novas oportunidades para o cidadão de Campo Bom e da região como um todo, eu vejo com muita importância essa ampliação e a colocação do Campus 3, a abertura do Campus 3 em Campo Bom. Com certeza, conta com toda a simpatia do poder público de Campo Bom, da Prefeitura e da sociedade como um todo também. Aspeur pretende dar continuidade aos trabalhos que iniciaram há 50 anos atrás, claro que com uma visão agora mais moderna, e onde buscaremos novos cursos como a veterinária, o Campus 3, odontologia e assim por diante. A nossa ideia é fazer a FEVALE crescer cada vez mais. Com a visão de ser reconhecida pela excelência acadêmica e produção do conhecimento inovador e empreendedor, a Universidade FEVALE se projeta para o futuro. O que a gente pode esperar da Universidade FEVALE no futuro é uma universidade que se renova, uma universidade que inova, uma universidade cujo o centro da sua atividade é o aluno, conexão com a sociedade. E, acima de tudo, uma universidade que procure atender todas essas necessidades do século XXI. Uma universidade do século XXI para alunos do século XXI. A universidade do século XXI. A universidade do século XXI.